Então seja bem-vindo à edição semanal do Pontapé de Canto. Novamente, hoje temos esta edição em cima da primeira iluminatória que o Benfica vai jogar hoje para ter acesso a Champions. Mas o programa de hoje vai analisar o Porto, perdão, o Belenenses Porto, o Sporting Setúbal e o Bessa, como é que é? Boa Vista. Boa Vista, olha a branca que me deu agora. Mas vamos também analisar aquilo que foi o jogo do Benfica com o Fenerbahçe na Turquia. António, queres começar por onde? Acho que podemos continuar na lógica cronológica. Então o Porto. Não, o Benfica foi o primeiro a jogar. Eu, mais uma vez, tenho alguma dificuldade em analisar um jogo por si só. Prefiro sempre juntar os dois jogos e até porque acho que há muitos pontos em comum entre eles. Quando dizes os dois jogos, o jogo em casa e o jogo fora. Não, o Fenerbahçe-Benfica e o Boa Vista-Benfica. Ah, muito bom. Aquilo que o Benfica fez nesta semana. Acho que há muita coisa em comum. A começar pela estabilidade que o Rui Vitória está a imprimir o 11. Fez apenas uma alteração, foi o ponto de lance. Não acertei. Perguntaste-me aqui há uma semana se ia jogar o Castilho ou o Ferreira. E eu disse-te que achava que ia jogar o Ferreira. Mas aqui eu não tenho que estar aqui dentro da cabeça do Rui Vitória. Ele pensa pela cabeça dele, eu penso pela minha e eu estava a tentar pensar pela dele. Sim, que é difícil. O que não é de todo fácil. Mas, de resto, um 11 que o Benfica tem repetido em todos os jogos oficiais que fez até agora. E não são tão poucos quanto isso. E aquilo que se tem visto e que se viu. Eu acho que o Benfica fez um excelente jogo na Turquia. Podia tranquilamente ter ganho. Acabou por conseguir o resultado de que precisava para seguir para o play-off. teve sempre a eliminatória mais ou menos controlada. A exceção, enfim, o jogo da primeira mão terá sido mais difícil. Precisamente porque o Fenerbahçe se remeteu a uma defensiva muito profiada. E o Benfica ainda não tem uma... Ainda não mostrou em ataque organizado a capacidade que está a mostrar nos momentos defensivos do jogo. Tanto em transição defensiva como em organização defensiva e também... No meio-campo. Não, eu quando falo nos momentos, o momento de transição defensiva começa no ataque. Aliás, se fores a reparar, o Benfica... E o Rui Vitória não gostou nada que se lhe falasse nisso. Aliás, podíamos falar também sobre isto. Sobre aquilo que foram as reações do Rui Vitória na conferência de imprensa. Eu acho que o Rui Vitória andava em muito Facebook. Está muito sensível. Epidérmico. Também fica assim às vezes. Às vezes vou ao Facebook, vejo as coisas que me chamam e também fica um bocadinho mais sensível. É normal. Mas o Rui Vitória não gostou nada que se lhe falasse nisto, mas é uma evidência. O Benfica fez dois golos no Bessa em dois lances em que... Agora podemos vê-los de duas maneiras. Uma maneira é em que a defensiva, em que a equipa do govista falhou. Não foram falhas defensivas, foram falhas ofensivas. Porque a equipa tinha a bola. Ia trazer a bola para o ataque. Perdeu a bola em zona proibida. E o Benfica acabou por fazer o golo. O Ferreira primeiro e o Piz e depois. Mas também podemos ver a coisa de outra forma. Que é ver a coisa de forma do lado do Benfica. Que é o Benfica faz dois golos em dois lances em que os seus jogadores mais avançados... Pressionam. Pressionam e foram capazes de não só dificultar a saída de bola do adversário, como roubar-lhe a bola e fazer o golo. Não está escrito em lado nenhum... E eu estou cansado de dizer isto acerca do eterno debate Real Madrid-Barcelona. Tiki-taka, futebol direto, seja o que for. Não está escrito em lado nenhum que uma maneira seja melhor do que a outra. O que está escrito é que ganha quem faz mais golos. E depois, o que há são estereótipos. E muitas vezes os treinadores gostam muito mais. Isto é a fábula da cigarra e da formiga ao contrário. Na vida real, aquilo que ancestralmente se ensina às criancinhas é que é preciso trabalhar para ter sucesso. No futebol, parece que os treinadores gostam de achar que o sucesso nasce da inspiração e que se nasce do trabalho a uma chatice e estão a menorizá-los. Mas porquê que tu dizes que... Aliás, não é porquê que tu dizes. Porquê que Rui Vitória fica tão assanhado quando se coloca esta questão? Pode ter a ver com a forma como a questão foi colocada. Porque foi dito pelo nosso colega jornalista, que nem sei quem fez a pergunta, que o Benfica tinha marcado em duas falhas do Boviso. E podia, se calhar, o treinador ter ficado a achar que estão aqui a menorizar-me, estão a dizer que só marcámos porque os outros falharam. E ele disse uma coisa que também é verdade. O Benfica teve depois 3, 4, 5 situações para marcar em lances construídos pela sua própria equipa. Mas não marcou. Eu acho que só pode ter a ver com isso. Como pode ter a ver... Aliás, o Rui Vitória houve mais coisas do que ele não gostou naquela conferência de imprensa. Parece que as pessoas têm que lhe fazer as perguntas que... Enfim, com as televisões dos clubes estamos quase lá. Exatamente. Já... As pessoas já vão para lá fazer as perguntas que são... Da praxe. Da praxe. Mas ainda não estamos totalmente aí, felizmente. Ainda há muita gente a pensar pela própria cabeça e a fazer perguntas aos treinadores. E os treinadores têm que responder ou não. Quer dizer, no dia em que não quiserem responder, fecha-se isto tudo e eles passam a jogar à porta fechada. Deixa de haver... Também já estamos... Já estivemos mais longe. Pode deixar de haver intermediários, que somos nós jornalistas, e para as pessoas terem acesso direto às coisas via redes sociais. Ou via Big Brother, ou seja o que for. Mas ainda não estamos aí. E eu acho que ele está mais sensível desde toda a novela que esteve à volta da sua continuidade, não continuidade, no final da época passada. Há já nem a ver com isso também, mas pronto. Isso também é importante. Arruma-se a essa questão. O que é que te surpreendeu mais no jogo que foi na base lá fora? Foi o meio-campo? Surpreendeu? Não me surpreendeu nada. Aquilo que eu estou a ver é um Benfica. Mas a mim surpreendeu a maturidade do Jetson, por exemplo. Nomeadamente naquela jogada em que ele marca o gol. Sim. Mas repara, o Jetson é um jogador que está a crescer. É um jogador que tem uma passada, uma capacidade de condução de bola, de aceleração do jogo. E queima linhas. Sim. Que não se via há muito tempo nesta equipa do Benfica. É um jogador que, do meu ponto de vista, é mais equilibrado do que era, por exemplo, Renato Sanches. Falta-lhe look. Jetson com o look de Renato Sanches. Era um caso sério. Era um caso sério. O Renato Sanches, muita daquela coisa foi hype, não é? É preciso perceber que muito daquilo foi hype. Jetson, além de que Jetson está, já o Jato tinha dito também, está protegido neste momento no Benfica pelo esquema tático que a equipa passou a ter, que lhe permite ocupar melhor a zona de meio-campo. E todas aquelas cavalgadas que o Renato Sanches fez no seu tempo, nunca eram devidamente compensadas por falta de gente. Não havia gente para compensar. Agora não, o Benfica está mais equilibrado. E quando faltava feijas ainda se mudava mais. Certo. Mas perguntavas-me o que é que me surpreendeu. Eu diria que não me surpreendeu nada. Eu vejo o Benfica em crescimento. O Benfica fez, tanto na Turquia, em Istambul, como depois no Porto, no Estádio do Bessa, fez dois excelentes jogos. De jogos sólidos, compactos, de uma equipa que já sabe como joga e a que joga, que sobretudo, já te disse, nos momentos defensivos está muito forte, sobretudo no momento de transição defensiva. É uma equipa que tem uma reação excelente à perda da bola, que é muito bem capaz de, através de uma primeira zona de pressão muito eficaz, ser capaz de condicionar seriamente o jogo do adversário, e que, do meu ponto de vista, tem ali, neste momento, um problema apenas no aspecto defensivo, que é que são as coberturas no meio-campo, apesar de tudo. Porque, também já falámos aqui disto, a equipa está... Ou chega com muitos médios à frente, para não deixar Ferreira tão isolado, porque aqui, a diferença entre Ferreira e Jonas... Falta alguém para jogar com o Ferreira ali. Falta. Ou não. Porque a questão é que Pizzi está a aproximar-se, Gerson está a aproximar-se, os dois extremos estão a aproximar-se, e com tanta gente a aproximar-se, fica uma... um deserto à volta de Feiza, que não chega para tudo. E é aí, e se tu reparares, como é que o Boa Vista criou aquela primeira situação de perigo, que foi... Foi exatamente assim. Não deu o golo por inércia total do Falcone, do jogador que fez o remate final, mas depois criou mais duas ou três, em que não chegaram à zona de finalização, precisamente porque o último passo, ou o penúltimo passo, neste caso, o passo que dava para... Deixa-me acabar. Que dava para o corredor lateral, nunca saía bem, não estava a sair bem. Isto tem a ver com o quê? Com falta de capacidade de pressão no jogador que vira o lado do jogo. Porque nenhuma equipa consegue defender ao mesmo tempo o campo todo. As equipas centram o seu esforço defensivo na zona da bola. Mas tu não achas que isso... E fecham, geralmente, todas as equipas fazem isto. Não há futebol moderno sem isto. As equipas não estão espaçadas nos 72 metros de largura do campo. Não. Estão inclinadas para o lado da bola. Se não há pressão no momento em que a bola está, se o jogador da equipa adversária tem capacidade para, à vontade, fazer aquilo que os treinadores fazem, que é joga, não é? Se tem capacidade para jogar à vontade, se não está a ser pressionado, qualquer equipa pode fazer mal a uma equipa que está centrada para o lado da bola. Porque faz mudar o lado do jogo e do outro lado não está ninguém. Descoberto. Está sempre descoberto. Ora, a questão aqui não é de posicionamento, não foi de posicionamento do Grimaldi nem do Servi, porque geralmente foi pela direita que o Boavista fez isso. A questão aqui foi de falta de pressão no jogador, no Fábio Espinho, que era o jogador que estava... E quem é que devia ter feito essa pressão? Eu também me percebi dessas cavalgadas do Fábio Espinho e me perguntava, mas quem é que devia estar a correr o tipo? Não sei quem é isso aí, terá que ser a vitória a responder. Aquilo que eu acho é que, e já tu disse aqui a semana passada, o Benfica neste momento tem um problema. Há equipas que têm muito mais, o Benfica tem uma. Nada mal, nada mal. Tem pelo menos um. Tem um problema, que é ou aproximar a equipa de Ferreira ou aproximar a equipa de Feza. Porquê? Porque Ferreira não faz os movimentos que fazia Jonas. Mas por isso eu lhe perguntei se Jonas não faz falta precisamente para fazer essa ligação. Mas se entra o Jonas sai quem, não é? Pois. Não é? Pois sai Jetson. De quem acabaste de dizer, eu acho que se quando entrar o Jonas sai a Ferreira. A não ser que seja um jogo de tal maneira fácil que... Deu para jogar os dois. Deu para jogar com os dois. Mas eu acho que o Rui Vitória está apostado no 4-3-3 e sobretudo está apostado no contributo que Jetson dá à equipa. Só quando tu falaste disso, deixa-me fazer duas perguntas. A primeira é o que tu acabaste de dizer agora. Tu achas que o Rui Vitória esteve-se a preparar durante semanas ou mesmo meses para jogar sem Jetson? Não sei. É possível que sim porque tudo indicava que eu ia embora, não é? Ou havia a ideia de que eu ia embora. Mas não... Aí está. Mais uma questão. Podias colocar ao Rui Vitória? Era uma resposta. Eu não vou. Exatamente. Eu não vou com a pesquisa de imprensa e ele seguramente não responderia. Segunda questão. Esta história do haver muito espaço entre o Feija e os médios que estão mais próximos de Ferreira. No jogo do Fenerbahçe, e se julgou também no Bessa, quando o Alfa Semedo entrou, já não entrou no jogo com o Guimarães. Não, mas são momentos diferentes do jogo. Então? São momentos diferentes do jogo. Já estava a altura de defender no Fenerbahçe, quando ele entra. Sim, agora eu não me recordo quando entra o Alfa Semedo no jogo contra o Fenerbahçe, sai... Foi a 15 minutos do fim. Mas o problema é que quando foi no jogo, na luz, ele também entrou próximo do fim, só que jogou muito à frente. E a minha dúvida é, tu achas que aquele posicionamento que ele teve tanto do Bessa... Não saiu o Feija, na Turquia, por exemplo. Não, não saiu o Feija. Pronto, então, está aí a tua resposta. Mas achas que foi isso? Ou achas que o lugar mais próximo da defesa ajudou a segurar o Fenerbahçe? Não, não tenho opinião formada sobre esse assunto. Bom, e agora vamos para o jogo de hoje, antes de irmos aos jogos dos outros dois grandes e o Braga também, no fim de semana passada. Qual é a diferença entre este pau-há que o Benfica vai enfrentar hoje e o Fenerbahçe? Eu não sei sequer qual é a semelhança. São equipas diferentes. Mas há abordagem que o Benfica tem de fazer ao jogo, porque isto está aqui em frente. Acho que vai ser muito semelhante. Acho que vai ser muito semelhante. Acho que vai ser muito semelhante. O Benfica vai jogar hoje para tentar ganhar o jogo e não sofrer golos. O ambiente no Tumba, chama-se assim, o estádio de Salónica, onde joga o pau-hóque, é igualmente agressivo e difícil como era o de Istambul. Mas, tendo o Benfica neste caso, acho que o Benfica parte como favorito para esta eliminatória. Até não só por ser uma equipa que está já a ganhar alguma rodagem, alguma consistência e a consolidar um 11 que já começa a saber jogar em conjunto. Sabes que eu tenho sempre muita dificuldade em ver o futebol de acordo com o adversário. Eu acho que... Mas as equipas têm de perceber quem é que está a frente. Sim, isso é a dimensão estratégica do jogo, que pode refletir-se num ou noutro pormenor. Se tens pela frente um adversário que tem uma defesa lateral esquerda, que sobe e destapa as costas, podes dar indicações ao teu médio e direito para tentar aproveitar esse espaço. Mas, a este nível, as equipas não definem aquilo que vão fazer em campo, aquilo que é a sua ideia de jogo, aquilo que é a sua filosofia de jogo. em função do acordo do adversário. Eu estava a analisar a estrutura de equipa do Pau, que é a defesa, tem tudo praticamente 30 anos, ou mais do que isso. Acha que isso pode ser uma limitação para os jogadores? Não, eu não creio. Já vimos a equipa da Juventus ser campeã de Itália com muita gente acima dos 30 anos. 30 anos, quase 40 anos na defesa, não é? Eu acho que, vou dizer um clichê, o cliente de dignidade não joga, não é? Neste caso, o cartão de cidadão. E não me parece que o facto, se eles estão a jogar, é porque são melhores que os outros. São melhores que os outros, é com eles que a equipa tem. E achas que o Benfica tem hoje uma tarefa mais difícil do que com o Fenerbahçe ou não? O Fenerbahçe surpreendeu um plano negativo. Pois, eu estava à espera de mais. Estava à espera de mais. Nomeadamente no jogo lá. Mas sabes que esta é uma altura da época que depende sempre muito das rodagens que as equipas já têm. E o Benfica fez, do meu ponto de vista bem, uma pré-época muito, muito exigente. Já o Vonsen correu mal, não é? É verdade. Por causa dessa pré-época muito exigente, os resultados foram maus e houve situações de periclitância. Não foi o caso a esta época. Mas, creio que... A tua pergunta era se o Paok é mais difícil que o Fenerbahçe. Vou-te responder à treinador. É porque o Fenerbahçe já foi. Estes clichês. Bom, António, Belenenses a jogar no estádio do Jornal. Primeiro era o Sporting. Então vamos ao Sporting. O Sporting. O Sporting surpreendeu-me a dificuldade para ganhar ao Setúbal. Muita dificuldade de uma equipa que, do meu ponto de vista, está a mostrar muitas lacunas. Mais do que aquelas que eu esperaria. É verdade que o defesa foi difícil, que saíram jogadores importantes, mas eu acho que nada disso explica a dificuldade que o Sporting está a ter em vários momentos do jogo. Começo pela questão da construção. O Sporting só consegue construir quando sai pelos dois centrais. E, por acaso, tem dois centrais que são bons a sair com a bola. Coates e Mathieu. Tanto um como o outro, se arrancam com a bola, vão e vão. Porque o Sporting tenta construir pelo atrás muitas dificuldades. Nem Jefferson, nem Ristowski estão a dar saída ao jogo da equipa. O que faz pensar no mau negócio que, do meu ponto de vista, foi a saída de Piccini. Que era um jogador que dava à equipa um apoio completamente diferente na lateral direita. E que Jefferson pode não ser, e do meu ponto de vista, não é a solução definitiva para o lugar do lateral esquerdo do Sporting. Vejo muito mais rapidamente a Cunha a jogar ali do que Jefferson. Até porque, com isso, permitiria ao Sporting resolver uma outra questão, que é a questão dos extremos. Há duas maneiras. O Sporting, neste momento, em termos ofensivos, continua a sofrer do mesmo problema. Por acaso, neste jogo com o Vitória de Setúbal. Nani até acaba por dar razão ao treinador num dos lances e dá-me razão a mim no outro. Mas disfarçou. O que o Nani fez foi disfarçar para o meu Sporting. Certo. O Sporting está a jogar com o base de oce, que é um ponta-de-lança que precisa de quê? Para marcar golos? Precisa de bola ali. Precisa de cruzamentos. Não, é um jogador de ir tabular com os médios. É um jogador de área. É um jogador de área. Ele tem que ter a bola ali. E o Sporting está a jogar com dois extremos de pé trocado. Isto é, com a Cunha na direita e com Nani na esquerda. O que é que quer José Puseiro com isto? Quer movimentos interiores. Quer que Nani venha da esquerda para o meio, que a Cunha venha da direita para o meio, abrir os corredores aos dois laterais, que no entanto parecem-me insuficientes para isso, e tentar criar no jogo interior com a presença de Nani e de a Cunha. A questão é que, e Nani deu-lhe razão no lance do primeiro golo. Nani faz o primeiro golo no lance em que vem da esquerda para o meio, e quando se vem da esquerda para o meio, Nani é destro, tem a bola à mercê do pé direito para fazer o remate, e foi uma bomba com que ele fez o primeiro golo do Sporting. No segundo golo, Nani aparece na área, que é onde me parece a mim que ele pode ser mais útil a esta equipa do Sporting. E entra muito bem. Certo. E aquilo que me parece a mim também é que o Sporting, neste momento, a jogar com base de oce, não pode ter dois extremos que vêm para dentro. Tem que ter extremos que cruzem. Tem que ter gente capaz de não ter a bola na área através de cruzamentos. Então o Sporting está a desperdiçar base de oce. Estes dois extremos de pé trocado são bons para jogar com o Montero, por exemplo, que é um jogador que vem... José Peseiro, está aqui um Coruscense a dar uma sugestão. Veja lá a silva. É a minha opinião. Ainda não sei se... Mas porquê que tu achas que Peseiro não põe o Acuinha a jogar? Porque era assim, não sei, não falei com ele, não lhe perguntei ainda. Não tive essa oportunidade. Depois, outra questão tem a ver com a equipa do Sporting ninguém ataca organizado na entrada na chamada zona de definição, que são os últimos 30 metros. O Sporting, nem em transição, nem em organização ofensiva, é capaz de criar movimentos de rotura nas costas da defesa do adversário. Isso tem a ver com a falta de velocidade dos dois homens que têm na frente, dos homens que têm na frente também. O Gelsen faz falta. Faz falta Gelsen, mas há Rafinha e a Gelsen faz falta a qualquer equipa, menos ao Atlético de Madrid, onde há melhores do que ele, aparentemente. Agora, a questão é que há Rafinha e há Jovano, que voltou a entrar muito bem neste jogo de vitória. Aliás, é ele que lhe dá o segundo gol na área, através de um excelente cruzamento. E depois, a juntar a tudo isto, parece-me que o Sporting continua a desperdiçar uma unidade no meio campo. Jogando, seja com Petrovic e Batalha, seja com Mizzic e Batalha, estão a vir dois jogadores que só estão a controlar. Só estão a ocupar espaço. Só estão a tentar equilibrar. Mas não parece que Batalha teve melhor neste jogo do anterior? Eu acho que Batalha é um bom jogador. A questão é que não é o Batalha que eu estou a pôr em causa. É sempre o outro, não é verdade? Até admito que no jogo com o Benfica, na Luz, que perceba, ou sinta, que precisa de equilibrar, precisa de meter gente no meio, precisa de meter gente a ocupar o espaço, e se calhar até mete os três. Petrovic, Batalha e Mizzic. Acho que não, mas até pode dar-se esse caso. Agora, em jogos como este, Sporting e Vitória Futebol Clube, em que o Sporting vai ter a bola durante a grande maioria do tempo, para mim, era Batalha, Bruno Fernandes, Nani perto do ponta-de-lança, e depois, dois extremos, à séria, gente capaz de cruzar para a base d'Ost. Mas tu admites que o Bazeiro pode fazer essa alteração para o próximo jogo? Para o próximo, acho que não, para o próximo, é na Luz. O Sporting não vai jogar na Luz em 4-2-4, acho eu. Seria surpreendente, mas não creio, acho que o Sporting na Luz vai ser... 4-4-2. Vai ser aquilo que tem sido. 4-2-3-1, com Petrovic a jogar, em princípio, junto de Batalha, Bruno Fernandes como terceiro médio e segundo avançado, e depois dois médios, também eles, dois extremos, à procura do espaço interior. Acho que a equipa vai ser a mesma, podendo todos eles jogar, e há dúvida acerca de Bazeiro Gost, que se terá lesionado no jogo contra o Vitória. Mas é avaliado hoje, eu havia avaliado hoje. Sim, e agora a questão toda, depois que se coloca aqui, é também a questão do guarda-redes. Porque Salã... Salã mostrou aquilo que tu disseste nos programas anteriores. Foi... No primeiro gol. Eu acho que sobre Salã nem tinha falado ainda. Tinha falado mais sobre o Viviano. Sim, mas tinhas dito que Salã também tinha dúvidas. Sim, tenho dúvidas contra Salã, contra Renan e contra Viviano. Tenho dúvidas contra todos. Três dúvidas. A venda, porque o Sporting acho que tem ali três guarda-redes suplentes. Enfim, conheço pior o Viviano. Pois. Já falaste aqui a opinião do Luiz Catarino. Não conheço bem o Viviano. Estou à espera de ver. Aquilo que vi foram os jogos de pré-época, em que ele se estava pesado, sem, aparentemente, algo que se dizia, sem motivação. O próprio jogador já vai explicar que tinha feito umas férias muito longas. E que, por isso mesmo, tinha ganho uns kiwitz. Que ele nunca foi um guarda-redes esguil, sempre foi um guarda-redes, assim, mais para o relisso. Às julgamentos. Mas veremos agora como é que, eu julgo que ele, assim que estiver em condições, será ele a entrar no jogo. E achas que o Luiz Vitória vai mudar alguma coisa na sua parte de equipa? Não, não, também, a não ser que a questão física comece a pesar neste 11. Mas o Benfica tem este 11 consolidado. E, havendo Jonas, eventualmente poderá jogar Jonas. Não acredito que Jonas entre ao primeiro jogo e entre logo para titular, acho difícil. Mas a presença de Jonas no banco é sempre... Tu não achas estranho... Muda a equipa. Tu não achas estranho que o Benfica tenha o azar do Ebuí, depois Castilho, Jonas continua com problemas físicos? Não, o que eu queria achar estranho? Porque eu lhe disse que há alguma coisa na preparação, ou foi forçada, ou então... Não, acho que não. Acho que não, não vejo a questão assim. Tinha que ver exatamente que lesões é que são, mas a questão do Ebuí acho que foi traumática, inclusive, não é? Portanto, não é por aí. E difícil, ainda por mais uma lesão muito difícil. António, Porto, mais dificuldades do que eu esperei. Alguma sorte na forma como aquilo terminou? Sim, eu acho que primeiro mais facilidade. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Pois, é verdade. Mas pergunta, tu achas que nesse jogo já se notou claramente que o Maré e H faz muita falta aqui? Ora, está outra coisa que eu também não sou capaz de dizer. Eu acho que todos os jogadores fazem falta, mas todas as equipas têm que jogar sem eles se eles não estiverem disponíveis. Já te disse isso aqui uma vez. O Benfica continuou a jogar depois de 2-0. O Porto continuou a jogar depois do Madger e do Fernando Gomes. O problema é até arranjar esses equilíbrios. Pronto, certo. Mas se eu interrompi-te, vamos lá. Estavas a dizer mais facilidade. Primeiro mais facilidade, porque o Porto entrou bem, chegou rapidamente ao 2-0, fez o segundo golo também em virtude daquilo que é uma imagem de marca, ou começa a ser uma imagem de marca, deste Belenenses do Silas, que é uma equipa que não dá chutão na frente, joga, tenta construir. E num desses lances em que a equipa tenta sair a jogar por trás, houve uma desatenção e a bola foi parar aos pés do Otávio, que fez o 2-0. Direcia que o jogo estava acabado. Não foi assim. O Belenenses, aqui está. É uma equipa que joga, sabe jogar, que tem essa capacidade, parece-me que pode ser uma boa equipa neste campeonato, precisamente por causa disso. Conseguiu chegar ao empate e depois, de facto, alguma fortuna do Porto, na forma como ainda no forcing final fez o 3-2. Mas eu acho que, e sabes que eu não sou muito partidário de falar de questões de arbitragem. Mas eu queria colocar a questão do VAR. Tu não achas aquilo que aconteceu com os dois penaltis, do Porto e do Belenenses? É o exemplo de como é que o VAR não deve funcionar. E acho que aqui, já o tenho dito várias vezes, Portugal, neste momento, é uma espécie de aldeia gaulesa, nos penaltis de mão, em relação ao mundo todo. Está o mundo todo, os campos, não sei se se lembram dos livros do Asterix, tem lá os campos fortificados romanos todos, e depois está a aldeia gaulesa, que é a Liga Portuguesa. Em Portugal, marcam-se, eu por acaso não tenho esses números, mas não devem ser difíceis de encontrar, mas marcam-se seguramente muito mais penaltis de mão do que em qualquer sítio do mundo. E isto tem a ver com uma coisa, que é o ambiente, que é o entorno, que é aquilo que está à volta, que são as dezenas de programas, de especialistas de arbitragem, mas que só veem as coisas para os seus lados. E que são aquilo que é a discussão que há sobre futebol em Portugal, é sobre penaltis. Não se discute... Olha, não se discute, por exemplo, os acordos da Liga Espanhola com fazer jogos dos Estados Unidos, por exemplo, coisas dessas. Certo, mas isso é o termito que as pessoas não discutam agora. Não se discute se os médios do Benfica estão mais à frente ou mais atrás. Se o Sporting está a jogar, a fazer bem, a trocar os extremos de lado para jogar com base. Não, isso é tudo muito... Não interessa a arbitragem. Não interessa nada às pessoas. O que interessa às pessoas é se foi penalti, se foi fora do jogo, se não foi, se não foi. E, vou-te dizer aquilo que eu acho, os dois penaltis do Liga Espanhola, nem um nem outro. Não se tem até marcado. E para mim, há uma regra que é de ouro, foi aquilo que eu vi no Campeonato do Mundo, por exemplo, ainda agora recentemente, e é aquilo que eu vejo na parte dos jogos estrangeiros. Se o braço está numa posição natural, e, vou dizer em português vernáculo, não me lixem, estavam, tanto um como o outro. E se, apesar de não estarem colados ao corpo, mas ninguém roda colado ao corpo, com o braço colado ao corpo. Ninguém salta com o braço colado ao corpo. E eles estão quase de costas para a bola. A questão não é essa. A questão é que, e eu também ouvi isso na transmissão televisiva do jogo, do Porto, o jogador pode estar de costas para a bola, mas a perceber-se que a bola lá vem, e esticar o braço de maneira a impedir. Bom, a questão não é essa. A questão é que não há um movimento, nem num caso, nem no outro, depois da última mudança de trajetória da bola. Se a bola ressalta em alguém, ou quando é chutada, se não ressalta. Se depois dessa última mudança de trajetória, se o braço não mexe, e não mexeu, nem num caso, nem no outro, não é penalti. Nunca é penalti. Então, mas o que é que tu achas que esta concepção não é aceita ou seguida por quem está a fazer... Pronto, e está. Aquilo que eu acho é que... Melhor. Aquilo que me parece a mim é que se fala muito, fala-se demasiado de penaltis. E, em muitos casos, os árbitros, do meu ponto de vista, ficam com a sua consciência meio toldada pelo excesso de discussão que há sobre o assunto. E eu, por acaso, estava a ver o jogo, o Nessos Porto, com a minha mulher, que é putista, e ela primeiro estava feliz e depois estava irritada. E quando eu vi aquele lance, e vi o lance ir para o VAR, eu disse-lhe, está descansada, porque o árbitro vai marcar a penalti. Porque marcou o outro. Eu também disse a mesma coisa. É pá, era absolutamente evidente. Os lances são iguais. E o próprio Sérgio Conceição fez referência a isso. No final, não é? Os lances, do meu ponto de vista, são iguais. Mas a questão é que nem um nem outro deviam ter sido marcados. E são marcados precisamente porque os árbitros preferem marcar... Na dúvida. ...do que ficarem a ser acusados. Não, marcou um penalti. E assim, são acusados do contrário. Marcou um penalti. Eles são sempre acusados. Portanto, são sempre pendurados. Seja qual for a decisão que for. Porque é um morto porque não tem o dia a perder. E, do meu ponto de vista, isto não vai melhorar. Não vai melhorar porque os programas de... E, atenção, vivemos num país livre. As pessoas são livres de discutir o que quiserem. Sim, isto não tem calma. E são livres de ver aquilo que quiserem. Se aquilo que vos preenche, do ponto de vista futebolístico, é ver indivíduos a insultarem-se uns aos outros e a dizerem foi penalti, não foi, foi penalti, não foi. Não, e chamarem palhaços e outras coisas. Força com isso. Sigam em frente. Agora, que isso está a destruir o futebol que estamos a ver, está. António, e o jogo do Porto, porquê que o Porto neste teve mais dificuldades no jogo com o Chaves? Porque o Belenso chegou mais. O Belenso é a melhor equipa. Mas foi só por isso ou tu achas que há ali alguma coisa que ainda não está suficientemente mecanizada? Não, eu admito que haja coisas que não estão suficientemente mecanizadas. Há jogadores importantes de fora que estão, alguns estão a regressar. O Danilo parece que está aí já a caminho. Mas a questão fundamental, aqui sim, aqui tem a ver com o adversário. É que o adversário é mais forte. Aquilo que eu vi dos Chaves no Dragão foi, francamente, mau. Mas ganhou este fim de semana. Porque aí está, são as equipas de Daniel Ramos, são muito isso também. Jogos em casa contra adversários do seu campeonato, caramente facilita. Jogos fora contra os grandes ou em casa contra os grandes. Em casa contra os grandes melhorou um bocadito ultimamente. Mas fora contra os grandes é sempre de vir com o saco cheio. E já agora, pegando no Braga. O Braga em uma semana joga mal com aquela equipa coreana, como é que ele chamava? O Zoria. O Zoria. E depois vai ao Santa Clara e está a ganhar por 3-0 e leva 3 golos. É verdade. No espaço de 15 minutos. O que é que se passa com o Braga? Eu fiquei escandalizado com o jogo do Braga contra o Zoria. Porque em diversos momentos eu fiquei de sensação que o Braga podia ter passado. Mas de repente o descontrole emocional conseguiu deitar tudo a perder. Pois eu acho que tem muito a ver com isso, sim. Acho que tem muito a ver com isso e tem muito a ver com a minha equipa que ainda está à procura de uma identidade, o que é estranho. Tendo em conta que já a tinha encontrado na época passada e que não teve assim tantas alterações quanto isso. Mas já o jogo contra o Nacional, na primeira jornada do campeonato, tinha mostrado um suporte com o Braga frágil do ponto de vista defensivo. E é isso que temos estado a ver. O Braga sofre sempre 2-3 golos. Sofreu 2 golos com o Nacional. Sofreu 2 golos com o Zoria. Com o Zoria. Sofreu 3 golos com o Santa Clara. Há ali questões que com certeza precisam de ser afinadas, tendo em conta o comportamento defensivo da equipa. E com o agravantificado fora da Liga da Europa, que sempre era uma fonte de receita importante para o clube. Sim, embora a Liga da Europa não seja... É verdade, não é o propriamente o Maná espetacular, mas... Bom, António, para o final. José Mourinho perdeu logo o 2º jogo. Dispara por tudo quanto é sítio. Manchester City, Liverpool, não sei o quê. Bom, quando se está a ganhar, pode-se disparar contra quem quiser e da forma que quiser. Mas quando se está a perder, soa sempre a desculpa. Verdade. E é isso que começa a aparecer. Verdade e... Mas em Inglaterra não há programas daqueles que nós... Há programas, mas são diferentes. Há programas de futebol, mas são diferentes. Discuta-se muito mais aquilo que interessa. Mas porquê é que tu achas que está a ser? Nos últimos dois anos o Mourinho tem sido um problema, tem tido um problema na sua vida? Eu acho que era assim no Real Madrid e começou a ser assim... A partir do momento em que Mourinho saiu do Inter para voltar a Inglaterra e depois continuou a ser assim no Real Madrid, acho que Mourinho joga muito com a dimensão mediática das equipas que comanda. Afinal, foi com ele que começámos a falar de mind games, não é? Sim. E... Só que os mind games nem sempre são tão eficazes quanto se quer, não é? E acho que neste caso o Mourinho perdeu um bocadinho do pé. E tu achas que uma parte da equipa, ou que se nota que uma parte da equipa não está com ele? Ah, não sei. Eu sou sempre... Eu acho que tenho sempre muita dificuldade em achar que as equipas não ganham porque os jogadores não querem. Nunca me convenci disso, nunca houve ninguém que me tenha convencido disso. Que possa haver jogadores desmotivados, possa haver jogadores que se calhar estão um bocadinho irritados, admito que sim. Agora, nunca vejo essa causa e efeito entre não gosto do treinador, portanto não me vou esforçar. Eu acho que os jogadores esforçam-se por eles, não é por mais ninguém. Não é pelo clube, não é pelo emblema, não é pelo amor à camisola, não é pelos adeptos, não é pelo presidente, não é pelo treinador. É por eles. É por eles. E é assim, ser jogador de futebol é um bocado isso. São geralmente personagens com um ego muito, muito grande. E tu achas que Mourinho faria bem para não é? E repensar tudo. Para já tem clube, não é? Pois, mas por isso mesmo. Então devia ser uma atitude voluntária dela. Não, acho que não, enquanto estiver clube não vejo nenhum treinador no mundo. E como é que tu viste estas reações dos últimos dias, ex-figuras gradas do United, a própria imprensa, a começar a dizer que aquilo é complicado, se caralho não chega ao Natal? Olha, vou-te responder agora, isto hoje está muito vernacular, mas vou fazer uma pequena alteração, com um provérbio também, que é pimenta no rabo dos outros, para mim é refresco. O Manchester United tem muita gente também com opinião sobre tudo e mais alguma coisa. E aí diga-te que Mourinho tem que ter uma paciência de santo. Bom, e com esta opinião final do Antônio, desculpe falar o vernacular, mas isto é um programa convencional também. Foi o Pontapé de Canto esta semana, na próxima terça-feira, que já não será feito, pelo menos presencialmente, Antônio, porque eu vou para Moçambique no domingo, vou arranjar a maneira de fazer isto. Boas férias. Aliás, devo dizer que há um grupo de Moçambique muito atento que fez este programa, que eu quero saudar daqui. Mas na próxima semana vou tentar fazer isto. Não é férias, é trabalho, e é trabalho do duro. Vou tentar fazer o programa à distância. E na próxima semana vamos atualmente pimentar o Benfica e aquilo que se passar na Liga Portuguesa neste fim de semana, com destaque para o Benfica Sporting. Muito obrigado por estar desse lado. Quanto a mim, eu volto... Ah, só um pormenor. Se quiser ver mais alguma coisa, vou colocar questões para o lugar à vontade, mas também pode ver o programa no bancada.pt, um excelente site. E passo a publicidade aqui ao Antônio Tadeia. E quanto a nós, ver-nos-emos amanhã, às 8 da manhã, sendo certo que esta semana tem uma boa novidade para si. O Jorge Marrão e o Joaquim Guiardo já cá estão e provavelmente na sexta-feira vamos fazer o Think Tank. Ver-nos-emos amanhã, às 8 da manhã, e olho para já, mesmo para o final, ponha aí um gosto e faço a partir das redes sociais. Muito obrigado e até amanhã, às 8. Com licença.